E aí pessoal, tranquilo, quem fala nesse canal pousando em vídeos e vamos continuar aqui com Gran Turismo 4 Vamos continuar aqui na Xtreme Events, da onde a gente parou aqui no Real Circuit Tours São as duas últimas pistas e vem pista que eu não corro muito bem não Vem Nürburgring, né, Circuito Sartê, sei lá É, vamos lá, em Sartê, quantas voltas são? São três voltas, eu tô pensando em um pneu super duro É, talvez seja uma boa pra ir sem ter que parar, entendeu? É, eu vou até diminuir aqui a relação de câmbio Aí vocês vão falar, mas você é burro, caralho, tá vendo que o circuito tá uma reta gigantesca, você vai com a... Só que é o seguinte, chega uma hora que ele fica preso na própria resistência da carcaça do carro Né, do... do chassi? Acho que é É, do carro Então a gente vai correr contra a Nissan O RX-7, não, achei que era o 787B ali Mas... A gente vai correr contra o Nissan Vai correr contra a Mercedona Sauber É, vai ter contra a CLK e contra a Sauber Mais Nissan e a RX-7 Então vamos tentar a sorte, vamos lá Vamos ver, tomara que dê tudo certo aí nessa corrida Dando uma travadinha de leve aí no jogo Uma quedinha de FPS de leve Mas vamos lá, bora correr Vamos pra cima deles Porque desempenho no começo aqui a gente tem Se bem que o Nissan ali na frente Também tem um bom desempenho, né Vamos lá Mino Alteira, lindo de viver Só vamos Bora lá Bom, o... O Mazda aqui já é logo de cara Que a gente já vai passando Beleza Reduzimos ali no timing certo Não sei nem como Só vamos Opa, fiz aqui um corte de caminho meio escroto Mas foi só pra buscar a ultrapassagem Apesar de continuar sendo errado Tamo no vácuo Vai ter Shinken ali no meio Tá certo 370 aí no final Vamos lá Lada a lado aqui com a Sauber Me jogou aqui pro lado Fia da mãe Boa Pegamos um vácuo aqui pra sair bem Vamos lá Vamos pro retão Vamos ver se a gente busca o Nissan Bora Brequei muito antes Mas muito E ainda cortei caminho ainda, né Preciso pegar o timing Do freio daquela Daquela curva ali Bora lá Toma 3 segundos Do Do Nissan Chegou aqui na quina Preciso Bora lá Tentar buscar o Nissan logo Toma 3 segundos Toma 3 segundos Agora Agora errando esse jeito Ele abrindo 9 segundos na minha frente Complica, né Bora lá Quem mandou Encostar na grama Não deveria ter Feito isso Fui bem burro Bora Bora Vamos lá Vamos tentar buscar de volta As nossas posições aqui perdidas E o tempo perdido também, né Que essa rodada aí Não tava no script não Bora Bora Vamos 11 segundos Aumentou ainda mais Ixi Marido Aí lascou Hum Exagerei Exagerei Vou ter que ir de novo É Não Vou aproveitar essa tentativa aqui Pra saber se o pneu Vai dar certo ou não 14 segundos Ai Mula Se tivesse saído no vácuo ainda Bora 14 segundos Continua É Agora que ficou verdinho Vou ler ainda Não sei não Se eu escolhi o pneu ideal Opa Escorregou um pouco mais Do que deveria Bora Agora pegamos o vácuo aqui Boa Vamos, vamos Tá em 13 segundos a diferença Aumentou Pouquinha coisa Quem sabe na última volta Começa a reduzir drasticamente, né Não sabemos Vamos ver Bora 14 Só tá aumentando Tá doido Maria Maria Acelera 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 A distância Não encurta Opa Parou um Putz Seria legal se parasse o outro Também Eita Cortei caminho Beleza Quem corta um Corta dois Tá Sauber Na frente Ali É Mas acho que não vai dar pra buscar não Muito difícil Vamos Vamos Que agora é a hora que o nosso carro começou a andar Claro Depois do corte de caminho que eu fiz também Foi sacanagem Mas Vamos Vamos buscar Embaixo Caiu pra oito a diferença Não Volta 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 pra pista Isso Volta Volta 7 Segundos Talvez um pneu duro Em vez do super duro Fosse perfeito Ficasse excelente Opa Ok Errou aqui Eita Eu vou e bato no carro dele também Aí O atestado da burrice Tá completo Trupicou Aí Meu jovem E a próxima corrida É em Nurburgring Aí eu tô Até tenso aqui Qual vai ser a estratégia abordada Por mim Ô bonitão Tem que brecar Fazer a curva Senão não faz Bora Só falta a Mercedes Ainda Sem ser a Sauber Chegar na frente Ainda Vamos lá Que agora é só passear Mesmo Vamos Vamos Estamos chegando Que beleza Tava até tenso aqui Se ia dar certo ou não Se ia ter que correr Uma corrida à toa Mas não foi à toa Olha que beleza A curva aqui Dessa vez Não cortamos o caminho Boa Foi merecido Nem um pouco Mas No entanto Todavia Não obstante Aí A vitória é nossa E Quem manda a gente escolher direito O jogo de pneu Que Acho que nem foi a melhor escolha Talvez um pneu Duro Fosse uma escolha Ainda melhor Bom Mas estamos aí Com 15 mil Isso que interessa Legal Agora vem a parte Do vídeo Que me preocupa A parte do vídeo Que eu acho Que eu não me garanto Que é correr Com o carro original Assim É No Circuito de Nürburgring Aqui Aí O bagulho Fica louco São Duas voltas É São duas voltas Duas voltas Eu acho que eu vou De pneu duro Eu acho que eu vou De pneu duro Sim E Toyota 7 ainda Já fico com medo Já O Nissan GTR Também Se for o que eu estou pensando É forte Mano Só carro legal Vamos Vou tentar Vamos lá Se não der certo Não vai para o vídeo Obviamente Mas vamos lá Bora Bora ver O que vai rolar Vou desse jeito mesmo Vou tentar Ser o mais calmo Possível E tranquilo E errar o mínimo Possível Porque é muito difícil Correr esse tipo De carro Nessa pista E bora lá É Não Deu certo Vamos lá Tentar de novo Para vocês É só um Um corte Que teve No começo Da corrida No final Mas para mim Foi Não sei quantos minutos De vídeo Vamos lá Vamos mais uma Pneu traseiro Deixou um pouquinho A desejar No final O que eu posso fazer Para melhorar Esse carro Para ele Sambar menos O que eu posso fazer Para ele ficar Um pouco mais rápido Na parte do Aerofólio Está no máximo Já A altura Está boa É Eu não sei Se eu estou deixando Mais macios Os amortecedores Espero que sim O jogo de pneu É esse mesmo E arriscar No final Ali Não sei Um super hard Pode ser Acho que não Não vai Ajudar muito Não Controle de tração Um pouco melhor Para rodar menos Vai Um a mais Acho que só Não tem Tem muito Que eu possa mexer Não Vamos lá Vamos tentar De novo Só isso que eu tenho A dizer Vamos lá Mais uma Eu sou ruim Nesse circuito Sou péssimo Mas Uma coisa que eu entendi É O Nissan Vai rodar Lá para frente Minha briga Então É com O Toyota O 7 A7 Sei lá Como é que é o nome Então E para poder brigar Com ele Eu preciso correr Bem de boa Eu preciso esquentar Menos a cabeça Vamos lá Vambora Mas já Denso Mas já Meu garoto Ah Eu vou passar Eu tomo o X É Eu Inferno Vai Agora é no motor Vai Isso Toma essa batida No popote Para ficar esperto Nossa Que ultrapassagem Linda Porra 7 É muita Sacanagem É muita Sacanagem Desse jogo Isso Trava Mesmo O jogo Ou mais uma Vai O jogo Travou Tudo Deu Errado Eu ia Passar O Eu ia Passar O 7 Ali Lindo 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 Ia ser A sopa No mel Ia ser Uma tranquilidade Só Vamos lá Vambora Vambora Só vamos Só vamos 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 lá Estamos Atrás Do GT1 Aí eu faço As cagadas Bora Descidão Descidão Não Falo Nada Viu Não Falo Nada Caramba Ainda Consegui Passar Vé Ficou louco Bora Vamo lá Tá logo ali Fia da mãe Tá logo ali Vamo lá Vamos De boa Essa curva Aqui tem que ter calma E a outra lá também A próxima Mais fechadinha Também Vamo lá Vamo lá Aí o Toyota resolve andar pra cacete Aí me ferra Vamo lá Que esse setor aqui A gente anda bem É uma ultrapassagem Boa Tentar se manter na pista Porque O que eu vou levar de O que eu vou levar de toque aqui no popote agora Não é brincadeira, né Bora Vamos lá Carrossel Ficou tudo errado Dá uma roubada ali no muro Fui ultrapassado por fora Pode deixar de ser trouxa Vou deixar de ser besta Arrumar uma mulher pra mim Ai, Dennis Não se desespera Vamo 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 Na boa Vai ter curva Que ele vai muito melhor Não Não tem Muito jeito Vamo Vamo lá Isso Vai na boa Vamo lá Vamo lá Seria bom Sair no vácuo dele No retão Mas é Pedir demais Ai, ai Vamo lá 360 por hora No retão Ai, insagerei Vamo lá Vamo lá Tão a 5 segundos do primeiro Mas ele vai rodar ali na frente Então como eu disse Nossa briga é com esse Toyota aí Esse Toyota faz umas curvas num lugar que eu não consigo nem sonhar em fazer Esse é o problema Tô aqui falando pouco até Concentrado no máximo aqui Pra tentar ser competitivo Não 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 Volta 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 Vai ser burro Assim lá longe Eu também Mas também não tinha o que fazer A pista apertada A gente quer tentar ultrapassar A gente não consegue O outro rodou ali Deixou passar numa boa Vem pra complicar a vida Vamo lá Tô no vácuo 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 Nossa, passei reto Me empolguei Bora Vamos, vamos, vamos Tá difícil, tá difícil Mano, essas encostadinhas na grama aí é de matar, velho Aí ele chega e bate no meu carro Eu vou dar um Robrease aqui, mano Na força do ódio mesmo Tá colado em mim, velho Novidade de eu errar, né? Vamos lá Ah, me empolguei Mano, como é que o carro faz a curva de um jeito e o meu não faz igual? Porra Vamos Nossa, que X que eu tomei Tá, tudo bem Melhor do que errar Bora lá pro retão Agora é a hora da gente abrir uma certa distância E tentar fazer alguma coisa útil com ela E, tipo, ganhar a corrida Vamos lá Vai, tamo abrindo Não, não, não Fica na pista Fica na pista É difícil É, mas fica Tá, calma Última curva Faz quase parado Mas faz Boa Quem, quem, quem Quem manja de granto Deve tá muito puto, né? Que eu tô disputando com um carro que é muito mais fraco Mas é pra mim, velho Que sou ruim, velho Fiquei mó feliz, velho Foda-se Boa, ganhamos Caraca Os dedos suados aqui, velho Os dedos suados e eu tô ficando velho A gente sabe que eu tô ficando velho Porque eu não tenho uma babinha no canto da boca Que nojo Boa Trouxer uma vitória pra casa Excelente Chupa, Toyota 7 Me mama, rapaz Caramba Vamos lá Ganhamos um Gran Turismo Skyline GTR Pascar Olha aí Que legal, hein? Que prêmio mais ou menos, hein? Eu pulei aqui E... Mas assim Olha, eu vou até... Denison, você tá livre desse vídeo aí Procurar um carro igual Porque não tem Tá É... É um Pascar Né? Do Skyline Então vamos direto aqui Já ver aqui O que ele tem de bom Aqui É... Ele deve ser em Nissan Só foi aqui em Polifone Digital Só pra tirar dúvida, né? Que vai que ele fosse um Um carro aqui Próprio do Gran Turismo Vamos lá Ah... Achar ele aqui Vai ser osso, hein? Skyline Ah... Racecar 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 GTS Estágia Ah... Pera aí Não é esse Calma aí Deixa eu vir aqui Já deixa eu aproveitar e salvar Boa Vamos lá Ah... Não, a gente fica aqui Por aqui também, né? Racecar Racecar Nissan Pessoal Vou fazer um corte no vídeo Vou achar esse carro E eu volto Calma aí Achamos Boa É um... Skyline normal GTR Do jeito que vocês conhecem Só que é o Pascar Ele tem 336 cavalos A 6.800 RPM É... 1.560 kg E é isso São 6 cilindros em linha É um 2.5 Ah... O que mais que eu tenho Antes desse carro Mais nada Ah... Aqui nas licenças, né? Ele aparece, né? Em algumas licenças Lá no começo do jogo Beleza, pessoal? Obrigado pra você Que viu o vídeo até aqui Desculpa pela minha ruindade Tamo junto Se puder Se inscreve no canal Deixa like Comenta Que tudo isso ajuda demais Beleza? Um abraço pra vocês Tudo bom e falow Tchau Tchau Tchau